Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da grande variedade de rações que a Tropical tem, mas hoje as que eu uso aqui e recomendo demais, sem dúvida uma marca top de linha em rações, dá uma olhadinha aí. E começamos pela Bionautic Flakes, uma ração aí pro dia a dia, onde grande parte dos componentes utilizados pra fabricação dessa ração é extraída dos oceanos, permitindo assim manter as condições parecidas com seu habitat natural. Essa ração contém 8,75% de espirulina, ajudando no funcionamento do aparelho digestivo dos peixes. E também contém alho, que influencia positivamente no sistema imunológico dos peixes. Apresento a Brany Chup, uma ração 100% natural, eliminando qualquer tipo de patologia e mantendo as vitaminas, os ácidos gordos e as proteínas encontradas nas artêmias. Uma ração que rende muito. Basta esfregar os cubinhos prensados e logo você já consegue visualizar os pedacinhos de artêmia. E então, basta oferecer aos peixes e eles realmente adoram. Aqui no meu aquário eu ofereço duas vezes por semana. Então, eu tenho certeza que um potinho desse vai durar muito, mas muito tempo. Porque ela realmente rende bastante. Para a alimentação dos corais, utilizamos a Calanos da Tropical, que consiste em 100% de zooplâncton marinho. Esse crustáceo possui uma proteína riquíssima em aminoácidos. Fonte de ácidos gordos e insaturados, inclusive ômega 3 e ômega 9. E o melhor, é perfeito para corais, peixes e invertebrados. Sempre que você for utilizar a Calanos, hidrate o máximo possível. Isso vai facilitar bastante a alimentação, fazendo com que ela boie o menos possível. Em casa, eu costumo utilizar uma seringa para fazer esse processo de hidratação. É bem simples. Softline Marine. Aqui está a união dos melhores componentes em uma só ração. Contendo 10,6% de Criu, 6% de Lula, 1,7% de Calanos, 12% de Spirulina. Intensificando as cores dos peixes, graças ao alto teor de caratenoides, astaxantina, pimentão vermelho, arenque e até mesmo insetos, que fornecem proteínas de alta qualidade e ácidos gordos. A linha Softline é macia e possui 3 tamanhos diferentes. Certamente será um grande sucesso aí no seu aquário. Algumas rações podem surpreender, mas a Criu é um show à parte. Com 40% de Criu Antártico, é uma ração de alta palatabilidade. E toda essa qualidade e tecnologia, você vê em prática quando você coloca uma ração da Tropical no seu aquário e oferece para o seu peixe. Fica então essa dica bem legal sobre as rações da Tropical. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.